A polícia está à procura de pistas para esclarecer a morte de um integrante da equipe do cantor Péricles. O crime ocorreu em um posto de combustíveis em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, no dia 14 de maio de 2023. Entenda o que aconteceu e veja a homenagem que o cantor fez ao amigo. Eduardo Wagner de Oliveira Santos, conhecido como Wagner Patiara, foi espancado até morrer. O rapaz trabalhava como iluminador de Péricles. Testemunhas contaram à polícia que Eduardo aparentava estar embriagado e se envolveu em uma briga com clientes da loja de conveniência do posto de combustíveis. Na parte de fora, o rapaz teria derrubado engradados de cerveja e sido agredido até morrer. O caso foi registrado no primeiro distrito policial de Mauá da Polícia Civil. Péricles usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem a Wagner Patiara. Abre aspas. Siga em paz, meu parceiro. Sentiremos a sua falta. A sua genialidade, o seu profissionalismo e o seu bom coração ficarão guardados em minha memória para sempre. Deus te receba de braços abertos. Fecha aspas. Escreveu o cantor. Saiba mais sobre o assunto em nossos sites. Saiba mais sobre o assunto em nossos sites.